E olha só galera, olha o que eu... Encontrei já na entrada do galpão, olha isso, já dá pra imaginar o que aconteceu aqui dentro né, caramba, deve estar tudo molhado aqui, com certeza saiu o bebedouro, olha isso. Vou deixar essas galinhas saírem né, pra mim limpar aí dentro. Olha o barro que tá ali. Olha só gente, o que aconteceu. Sorte que foi esse último bebedouro aqui, aí não molhou pra lá e nem nada aqui também. O bebedouro agarrou aqui em cima, mas esteve bom né gente, pelo menos molhou só esse pedacinho. Vamos fazer já a limpeza já pra não pode deixar né. Música E tá prontinho hein galera, olha só. Colocamos já a serragem nova. Já tiramos todo aquele esterco. E o esterco a gente já reaproveitou aqui nas gramas. Já jogamos na grama. Não adianta nada a gente ficar irritado, porque acontece. Entendeu? A gente tem que tá vendo o lado bom das coisas aí, já até adubou a grama e aguou também ela, tá bem molhada aí. A gente tem que ver o lado bom. Aí a sorte ali foi o primeiro bebedouro, então já dali já saiu pra porta. Foi só um pedacinho que molhou. Então é isso aí, agora vamos continuar o serviço. Olha aí pessoal, vê se pode ir assim. A gente tá dando carona. Música Música Pessoal, acabamos de colocar ração aqui. Pra nossas aves, tá? Já colocamos ração pras galinhas, coideiras e pras nossas frangas também. Vou mostrar aqui pra vocês. É... Essas coisas, né, são rotinas. São coisas diárias que fazemos aqui na Grange Nova. Alimentação, colher os ovos. Todo dia tem que fazer isso, tá? Descer as cortinas. Pode ver também que a gente desceu as cortinas pra entrar um ar, né, pra ventilar o galpão. Porque isso é muito necessário aí pro bem-estar das galinhas. E também deixamos elas soltas pro acesso ao piquete, né, e elas estão aqui, ó. Elas comeram muita grama aqui na beirada do galpão. E pra lá, pode ver que a grama tá bem alta ainda. Aqui na beira do galpão, elas cortaram bastante. Mostrar aqui pra vocês as nossas frangas. Que também, é, terminamos de alimentar elas. Já colocamos ração à vontade aqui também. Essa ração, gente, ela dá pro dia todo. Até a hora que a luz apaga, tem ração aqui no comedouro ainda. Aí eu vou repor no outro dia de manhã. Ela já está consumindo, em média, 90 gramas por ave. Então a alimentação dela já tá no comedouro. Já abaixamos também as cortinas. Todos os dias a gente faz isso. Pra ventilar aqui dentro do galpão, pra entrar um ar dentro do galpão, tá? Eu vou mostrar pra vocês também, gente, o piquete onde essas galinhas aqui, essas frangas, vão ficar. A gente já preparou o piquete aqui pra elas. É, então elas vão sair pra essa área aqui, ó. Então ela vai ter toda essa área aqui pra ela tá andando e tomando sol, né? Olha só, temos três portas aqui, né? Então a gente vai abrir aquela e essa daqui. Essa outra a gente vai deixar fechada por causa do buraco que deu aqui, olha só. A erosão, começou a chover muito, a goteira. Caia muito aqui, as galinhas se escavam demais. Então aqui tá comprometido. Então aqui não vamos estar abrindo pras aves saírem por aqui. Pode ser, tá muito alto pra ela. Pode ser que desbarranque mais. E vai ficar complicado. A gente vai abrir aquelas duas ali. Vamos colocar um suporte ali pra elas estarem subindo e descendo sem esforçar muito. A gente já vai tá fazendo isso. E nos próximos vídeos, vocês já vão tá acompanhando o primeiro acesso das aves ao piquete. Pode ver que já tem aqui uma graminha. Entendeu? Aqui a gente não plantou. Nasceu mesmo devido a chuva. Choveu bastante. Então o lugar aqui bem estercado já nasceu essa grama aqui pra elas. Mas aqui logo, logo ela detona. Aqui eu pedi pra vir uma máquina pra fazer um serviço aqui pra mim. Mas não veio, acabou enrolando. Então a gente não pode depender. Infelizmente a gente depende, né? Porque não temos as máquinas. Mas vamos tá colocando umas terras aqui. Porque eu queria preencher toda essa área aqui. Pode ver que ali também abaixou bastante. Então eu queria preencher toda essa área aqui de terra. Pra tá soltando elas. Por isso que eu demorei pra deixar elas com esse acesso ao piquete. Mas não adiantou nada. O cara não veio, enrolou. E é complicado a gente depender, né? Bom que de manhã a gente bate uma sombrinha aqui devido a essa árvore. Olha só que árvore linda, bonita. Olha só. Então elas ficam bem à vontade. Ciscando ali naquele cantinho de sombra. Comendo os bichinhos. Então elas ficam bem à vontade aqui. Então aqui de manhã tá pronto o nosso serviço. Agora a gente volta somente à tarde pra fazer a coleta de ovos, tá? É claro, a gente vem de vez em quando aqui também pra analisar se tá tudo bem. Se não vai acontecer nenhum problema com os bebedouros, né? Se não entra nenhum animal aqui dentro. Então a gente tem que tá sempre acompanhando essas coisas. E falando em animal, esses dias entrou uma vaca aqui dentro do piquete, você acredita? Entrou uma vaca aqui. Vou mostrar até por onde que ela entrou. Ela entrou aqui, olha. A gente vai ter que fazer até uma cerca aqui pra evitar com que a vaca entre. Olha só. A gente até amarrou a tela aqui. Atrapalhou bastante aqui, olha. Arrebentou bastante a tela. A gente amarrou aqui novamente. E a vaca tava aqui dentro do piquete. Comendo a grama. Cada coisa que acontece. Então é isso aí. Agora vamos fazer outras coisas que eu vou estar mostrando pra vocês também no vídeo. Então vamos acompanhando. Estamos aqui no galpão novamente, pessoal. Vamos estar fazendo a coleta de ovos, tá? Então a gente vai encher esses baldes aqui, hein? Vamos ver se vai estar boa as nossas galinhas, hein? Vamos ver se vai encher os dois. Vamos pra lá? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não.